Hoje cedo eu ia sair pra viajar, né? Aliás, vamos sair ainda, era pra ter saído umas 10 horas. Olha ela aqui, ó. Herma, 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 Herma. E aí, sabe o que acontece com pressão, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Lembrando que eu, como profissional, a culpa é minha. Não é dela não, tá? Fica claro isso. Então a culpa sempre é de quem clica. Comprar, vender, de quem coloca o stop. Beleza? Então olha só, resultado. 575, tá vendo? Mas olha isso. Faz parte, faz parte, faz parte. 11h17, 28 do sete. Simbora!